Esses diálogos foi uma excelente iniciativa do MRE, juntando interlocutores diferentes de todas as áreas que têm interesse em aprofundar as relações do Brasil com a África e ver posições distintas sobre os mais diversos pontos de vista, as mais diversas questões, a unificar, a tentativa de unificar um pensamento para direcionar a ação brasileira, para aproveitar essa excelente oportunidade de integração com o continente africano que nós temos nos dias de hoje. É uma situação extraordinária de desenvolvimento do Brasil e desenvolvimento do continente africano que tem que ser aproveitada como nunca pelo nosso país. O Instituto Lula tentou colaborar apresentando o que é o seu eixo de intervenção hoje, que é a tentativa de unificar a ação dos brasileiros para ajudar no combate à erradicação da fome no continente africano até o ano de 2025. Unir esforços e experiências que o Brasil teve na luta contra a desigualdade social no Brasil para transferir, para discutir, para debater com os países africanos para que se possa ter um mundo melhor e o mundo melhor passa por uma conquista que é inevitável, indispensável, que é se chegar à situação em que as pessoas no continente africano e em todo o mundo têm as condições básicas para sobreviver, que é a alimentação. O mundo produz hoje duas vezes mais alimentos do que seria necessário para abastecer toda a população mundial. Por que existem 250 milhões de habitantes na África em situação de insegurança alimentar? O Brasil tem que ajudar nesse combate e esse tem que ser o eixo da sua intervenção nesse período.